é isso só um vídeo rápido aqui tá para mostrar para vocês como é que vocês podem estar fazendo um freio estacionário aqui como esse pronto na parte interna dele aqui eu já de início mostrar para vocês é aqui é uma dobradiça tá uma dobradiça que a gente consegue em porta de guarda-roupa de armário essas coisas a dobradiça eu resolvi usar ela porque ela tem uma mola dentro dela mesmo já então já vem com mola própria aquilo faz a própria força não preciso tá fazendo outro esquema de mola para puxar essas coisas que já tem uma mola já dentro dela então é bem melhor e vale a pena né usei uma madeira fiz um furo aqui na madeira para poder encaixar e deu certo aqui é uma uma placa de mouse então nós antigo não tá focando uma placa de mouse eu tinha um mouse parado aqui já um tempo e eu acabei usando ele para questão de teste e acabou dando certo a conexão dos fios aqui é o seguinte é embaixo da placa esses botões né no caso tem os três botões é os botões eles funcionam mais ou menos assim com certeza tem uma galera que já entende mais mas para quem não entende vou tentar explicar mais ou menos embaixo da placa vamos supor que esse aqui é o botão tem três pinos você pega um pino de um de um um conecto aqui um fio saindo dele um fio saindo outro quando esses fios encostarem no outro eles vão fazer a a ação do clique por exemplo se você usar com o clique esquerdo se colocar o mouse em cima de um vídeo no youtube obviamente que ele quando clicar vai dar o play no vídeo e quando clicar de novo vai dar pausa então se fizer essa conexão aqui dessa mesma forma aqui ó e na parte de baixo do da placa do mouse juntando esses dois fios no outro encostando ele vai dar o play no vídeo porque foi clicado se juntarem de novo os dois fios ele vai dar um pausa então pra galera que talvez não entendam tanto sobre esse assunto acho que deu pra 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 dar uma entendida pra ação do clique é a gente pode usar acho que uma boa parte de vocês já vieram de de outros tutoriais e talvez alguns deles ou algum deles tenha usado o microswitch o microswitch é uma boa pra usar mas tem outras duas opções que também deu certo usar aqui no caso é um botãozinho assim ó acho que dá pra ver não sei o botão que a gente consegue em placa de som antigo esse tipo de coisa dá para remover e tem e tem vários deles ou fazendo simplesmente a conexão de um filme no outro essa parte de um filme no outro eu vou deixar um um link na descrição só para a galera que não conseguir tá quem não conseguiu um botãozinho deles dá para fazer também de outra forma sem precisar do botão então o vídeo sei lá curto aí de poucos segundos só para mostrar como funciona sem o botão tá bom e como eu falei se quiser usar o microswitch também é uma boa que dá certo funciona da mesma forma que o botão é o seguinte para galera conseguir um botão o botão ele fica mais ou menos aqui ó ao invés de usar a conexão direta aqui junta uma perninha em cada perninha do do botão um fio em cada perninha do botão então quando eu clicar eu não preciso mais encostar um fio no outro para dar certo só preciso clicar esse botão e ele já vai funcionar como se estivesse encostando um fio no uso tá bom então é só dar um olho que não consegui novamente que não conseguiu o botão é só dar uma olhada na descrição tem um link para o vídeo eu mexendo em algumas coisas aqui que inclusive foi onde eu encontrei esses botões aqui não sou antigo eu acabei encontrando essas pecinhas aqui ó ó que eu mesmo dei uma uma cortada aí cortei de um jeito que deu certo aqui ó dessa altura já explico porque dessa altura e esse botão eu coloquei bem aqui ó então aqui tá o botão na hora que essa essa arte desce ela empurra o botão e faz o clique então funciona bem e agora o porquê dessa altura né outra forma de fazer isso aqui é colocando uma conexãozinha aqui dentro e aqui dentro que quando eu descer vai ativar o botão que no caso não é o botão vai ativar o contato entre o fio vai fechar o circuito e vai fazer a ação do clique e quando eu soltar ele vai desfazer só que é o seguinte se eu fizer aqui vamos supor que o freio daqui ativo né tá o freio tá puxado na hora que eu soltar ele só vai dar o contato quando chega lá então eu solto chegou aqui e no jogo depois que vai subir então vai ter um atraso muito grande por isso que eu resolvi fazer no meio porque quando eu puxo no meio do caminho ele já ativa e o no jogo ele desce junto comigo então já desce junto comigo não tem um atraso muito grande por isso que eu resolvi fazer ele no meio do caminho não em cima e embaixo ficar um negócio bem bem equilibrado então esse suporte aqui acho que vocês podem fazer do jeito que der certo aí do jeito que vocês conseguirem né mas aqui deu certo assim ó e quem não tiver um mouse antigo não sei mas tiver um um teclado também fazendo a mesma forma a placa a placa do teclado ela tem os os pinos e esses pinos se você juntar um fio e um pino em outro pino então ele vai acabar acionando alguma tecla e só saber qual tecla está sendo acionada e pode usar também a plaquinha de um de um teclado funcionando do mesmo jeito eu usei a do mouse mesmo eu nem falei qual o botão que eu usei aqui mas eu usei o clique do escuta o escuro ele tem um cliquezinho no meio e eu acabei usando ele porque geralmente é o que a gente menos usar a gente usa ou esquerdo ou direito eu acabei usando o botão central aqui do clique não dá para fazer dessa forma é sobre isso aqui esse esse essa dobradiça essa aqui em específico ela não deixa eu focar aqui ela não suporta solda se for querer soldar ela vai derreter então eu usei esse ferro é um ferro que aguenta a solda ele não derrete e foi feito um buraco e foi deixado ele preso e fixo com um parafuso e esse parafuso aqui eu simplesmente soldei coloquei aqui nesse ferro já que esse ferro aguenta a solda e fiz essa esse negócio aqui com canto é um cano de pvc normal aqueles aqueles que são meio que marrom um negócio assim não é dos comuns ele é mais fino do que aquele normal e coloquei um porco aqui ó por que exatamente dessa aqui e aí ele é rosqueado e aqui é uma como se fosse uma rolha de madeira também que eu fiz e acabei colocando aqui e eu já fiz esse projeto aqui simples justamente com a placa de de mouse e é por isso que eu fiz desse tamanho algumas pessoas talvez até não acabam não gostando por conta do tamanho porque querem um negocinho pequenininho mesmo né simples só de subir desse aí mas já que eu ia usar a placa aqui a placa do mouse então eu tive que fazer de um tamanho que coubesse o sisteminha aqui completo mas provavelmente acaba cortando aqui por conta que eu vou fazer conexão direta conexão direta aqui com o joystick então não vou mais precisar dessa parte porque eu tô com um projeto também de um de botão box já tá encaminhando né e eu vou fazer a conexão direto nele para não depender mais dessa plaquinha então acho que eu vou poder diminuir isso aqui e a questão aqui é sempre do gosto de cada um né é muito do gosto de cada um essa parte que é um cano que eu coloquei um cano derretido né e feito essa forma dele e acabou dando certo o objetivo do vídeo não é nem é como eu posso dizer mostrar como vocês devem fazer essa parte aqui estética e tudo não é por parte de vocês né cada um tem a ideia que tem que que quiser ter faz da forma que quer fazer né como for melhor de acordo com o que você tem disponível é mais a ideia a mesma é mostrar como funciona aqui ó e como funciona essa parte interna como que dá para se fazer e eu deixei já conectado aqui só para vocês dar uma olhada aqui ó tá no jogo acho que dá para vocês virem aqui mostrar o funcionamento tá então funciona bem de boa esse esquema todo aqui vale a pena você está tentando né fazer né vale a pena você está fazendo aí que vai dar super certo quando eu clico bom então tá esse o vídeo não é nem o intuito de mostrar como vocês devem fazer mas para passar uma ideia de como vocês podem estar fazendo nessa questão de de botão aqui de conexão tá caso tenha ficado alguma dúvida você pode tá deixando no comentário que eu vou tá respondendo com certeza uma coisa beleza beleza Obrigado.